Olá a todos que estão acompanhando a Marajó TV. Eu estou aqui na rua que foi identificada como Luísa Frazão para falar novamente a respeito dessa problemática que os moradores daqui estão enfrentando. Além da problemática do Mato Alto, a questão é que os moradores estão aqui presentes nessa localidade para fazer a solicitação. A gente já está voltando aqui pela terceira vez, agora com uma problemática mais agravante que é a questão aqui que foi infelizmente cortada, mostra que a energia dos moradores daqui, eles ficaram agora aqui a Equatorial já está aqui fazendo a religação deles, mas aí eles têm um prazo de 10 dias para que essa problemática que a gente já vem cobrando aqui, olha, aqui o único acesso deles é essa ponte aqui. Eu vou pedir aqui, olha, para a gente passar aqui para a gente mostrar a situação dos moradores. O único acesso deles aqui nessa localidade é essa ponte, Mato Alto e enfim, aqui os moradores estão completamente abandonados. A questão aqui é que se essa problemática aqui não for resolvida no prazo de 10 dias, que possivelmente será o prazo que a Equatorial vai dar para esses moradores e também para a Prefeitura, eles aqui correm o risco aí de ficar sem energia. A gente vai falar com eles a respeito dessa situação, é uma situação bem complicada, né, meu querido? Agora ficou mais complicado ainda de ver, não. Não tem a rua, não tem mais a energia, a gente vai ficar no escuro. A água não existe para cá se a gente não for poço artesiano lá, mas não presta para beber água, só para fazer o banho e lavar a louça e roupa. E a gente está abandonado pela Prefeitura de breves. Lourenço Bosch, como a gente vem falando, aterro passa direto, direto. Ontem estava tendo campanha da esposa do prefeito, que é candidata a deputada estadual, teve a campanha dela, ela foi aí para trás. Passou para ir para trás. Com certeza o aterro era para passar a multidão dela, né? Enquanto isso, a nossa rua continua desse jeito aqui, ó. Prometeram no verão, estamos no término do verão e nada, 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 nada. O que tem aqui é o que jogava entulho, que os moradores, esse nosso vizinho aqui espalhava, quantas e quantas vezes espalhou entulho aqui, porque a máquina não entrava aqui, não entrava. Aí agora a energia não tem mais. Dez dias o prazo para a gente ficar. Eles não trabalham por causa que não tem rua, não tem como o caminhão deles, que eles falaram lá na CGB lá, não tem como o caminhão deles entrar, não tem acesso, não tem como eles plantarem os postes. Aí fica difícil agora, para todo mundo agora, né? A gente está no escuro, muita criança, muita gente depende do acesso da ponte e a gente está sem o direito de ir e vir praticamente aqui nessa rua. Isso que é o direito de todo cidadão e a gente não tem esse direito, possivelmente, eu creio eu que não, né? Porque a gente tem horário para sair, tem horário para chegar aqui. E está difícil agora, né, cara? Prefeitura, isso é óbvio, secretaria de obra, tomar uma providência pela gente aí que está abandonada pela prefeitura aqui, infelizmente. Eu vou conversar aqui com uma outra moradora, ela que conversava ainda há pouco comigo e ela tem um filho, né, que tem alguns problemas, é doente. E ela falou para mim da dificuldade que está sendo agora com esse corte de energia, daqui a pouco a situação, né, vai voltar, mas aí vocês têm um prazo de 10 dias. Como é que fica essa situação para vocês, quanto moradores aqui? Eu não sei nem o que falar, né, o único que eu tenho que falar é sobre a minha filha que eu tenho, a Maria Clara. Ele sabe que está pela assistência social e ela precisa dessa energia, porque não só ela, como nós, todo mundo aqui que mora, como a ponte também, como o rapaz estava falando aí. Eles têm que resolver sobre isso aí. A minha filha é uma pessoa que ela é, uma pessoa autista, se ficar no escuro, não tiver energia, ela fica muito agressiva, fica muito irritada a ela. Então, eu não sei o que eu fazer. Então, o que eu queria era que o prefeito desse atenção para a gente aqui, porque eu pedi a assistência social, eu fui, conversei com ela, que é assistência social aqui da Cidade Nova. Eu já procurei o pessoal da agente de saúde, porque eles falaram para nós que a gente não existe aqui. Ele falou assim, eu não tenho como trabalhar porque vocês não estão no mapa. Nós não temos no mapa, mas a gente está na vida de Deus. Quem falou isso para você? Foi um rapaz que sempre trabalha aqui por esse meio aqui. Eu não sei o nome dele, eu só perguntei para ele assim, eu falei, moço, tem como tu olhar para a gente aqui, porque essa poluição aqui é horrível para a gente. Tem esse poço de tesiana aqui, esse poço é uma água muito em poluição, ele, porque quando a água cresce no gapó, a água cresce no poço. Então, esse poço aí, até para a gente tomar banho, tem problema de energia no corpo da minha filha. Então, eles têm que também resolver esse problema. A situação da rua, porque a senhora está vendo essa rua aqui, esse mato aqui, eu não vou pela essa ponte aqui. Tem aquele campo da Marielsa ali, aquele tamanho de campo grande que tem lá, não tem energia. Eles colocaram o posto, mas o prefeito não botou nenhuma lâmpada lá. E como é que vai ficar um posto se não tem energia? Tem energia nos filmes, não tem a lâmpada para ficar fazendo a iluminação para a gente, nem para a gente sair de noite. Assaltaram a minha filha lá na beira do campo, levaram o celular da minha filha, porque tem posto, mas não tem energia. O que adianta ter posto? Aí, eles hoje vieram cortar e tal, a gente está fazendo o trabalho deles. Vieram porque mandaram, então eles não têm culpa. E sempre eles reclamam que essa ponte aqui não dá, para eles colocaram o posto aí para cima. Peço a nossa ajuda, como se nós vamos dar ajuda para botar um posto se nós não temos trabalho? Acho que nem todos têm trabalho, vivem uns que vivem de mototáxi, uns dependem de trabalhar, e eu trabalho na roça. Tenho minhas filhas para deixar, mãe, eu queria ir para a roça, eu não vou. Porque eu tenho minhas filhas para deixar, eu cuido de quatro crianças, sem trabalho, sem emprego, a gente depende da prefeitura, para não abandonar a gente. Eu também estou aqui com um outro morador, ele que já conversou com a gente inúmeras vezes a respeito dessa situação, e agora mais uma problemática para que vocês tentem aí solucionar. Claro que não cabe a responsabilidade a vocês, mas sim a prefeitura. E você já me informou que vocês, quanto moradores aqui, já procuraram a prefeitura inúmeras vezes, mas nada foi feito por aqui, né? O que a gente está pedindo hoje para o prefeito, que está na frente da cidade de Breves, é um socorro para cá, que ele olhe para cá para esse lugar aqui. Aqui mora pessoas também, aqui mora cidadão, pai de família, que depende da rua aqui, não só da rua. A gente já conversou com um rapaz daqui da Equatorial, a gente vai ajudar eles a colocar os postes aqui, nós mesmos moradores vamos tirar o nosso dia de trabalho aqui, para colocar os postes para ajudar o pessoal aí, porque o caminhão deles não pode entrar aqui. Se tivesse, com certeza amanhã eu ia trabalhar, ia procurar meu alimento para colocar na mesa dos meus filhos, mas eu não posso, amanhã eu vou trabalhar com o pessoal da Equatorial aqui. Aqui ó, prefeito, olhe por nós aqui ó, isso é um apelo que o pai de família está fazendo aqui, olha, quando vocês querem voto, vocês acham a nossa ponte aqui ó, mas nós estamos abandonados por vocês aqui ó, já falei várias vezes com o Frazão, Frazão, só diz que vem colocar, vem colocar, não chegou uma carrada de terra aqui. Eles colocam no TVB lá, que passa a cidade bonita, mas olha o povo de Breves, que nós estamos passando aqui no final da Lourenço Boja aqui ó, divisa com a IFPA aqui ó. Está bonitinho, o comercial deles está bonitinho lá, a cidade está iluminada, está tudo, mas olha a nossa situação aqui ó, esse é um apelo que nós pedimos por todos nós aqui que estamos morando nesse lugar aqui. A situação que eles apontam aqui é essa, que a gente está acompanhando aí nas imagens. Se aqui já tivesse sido aterrado, jogado aí a terra ou feito até mesmo uma ponte, isso aí facilitaria o trabalho da empresa que está aqui, simplesmente para executar aqui a empresa Equatorial. Eles estão aqui para colocar os portes, mas como não dá para o caminhão deles terem acesso aqui nessa via, que já foi denominada de Luísa Frazão, mas aqui como a própria moradora já disse, para algumas pessoas esse local aqui nem é reconhecido. Então o que os moradores daqui só querem, eles vão ter aí o prazo de 10 dias, para que esse problema aqui seja solucionado, para que aí eles possam ter aí acesso à energia, porque esse vai ser o prazo informado e repassado tanto para os moradores aqui, quanto para a Equatorial, um prazo de 10 dias para que esse trabalho aqui, para que esse local seja aterrado e aí sim eles possam ter acesso à energia. É o mínimo que esses moradores daqui dessa localidade estão pedindo. saneamento básico, rua aí aterrada ou até pelo menos uma ponte de qualidade para eles, porque essa aqui foi feita por eles mesmos moradores para que eles pudessem ter acesso. Então é uma situação muito, muito complicada. A gente vê aqui, olha, estão aqui ainda sem energia, mas aqui o trabalho já iniciou e eles vão reativar essa energia aqui nessa localidade, mas, todavia, se esse problema não for solucionado, daqui com 10 dias, esses moradores daqui terão que ficar sem energia novamente.